Não insiste mais, bendito seja Deus Vou abrir os caminhos para você passar Aleluia, e vai dando glória Porque a partir de agora vai cair o cavalo e o cavaleiro Bendito seja Deus Porque eu vou fazer a obra que eu tenho que fazer Glória a Deus, aleluia Bendito Deus Santo Senhor, aleluia Bendito seja Deus Glória, glória a Deus Glória a Deus Muitas das vezes Nós Se acha tão pequeno Tão errante Tão pecador A gente Começa até A debater com Deus Não, eu não mereço, Senhor Tem misericórdia de mim Eu não estou nem Nesse posto que o Senhor me pôs Aleluia Sentado aqui, aleluia Glória a Deus Desse povo santo Bendito seja Deus Glória a Jesus E a gente começa a brigar com Deus E o Senhor fala que claramente é duro para ti Aleluia A partir de agora não discute com Deus Faça somente a minha vontade Glória a Deus, aleluia Aleluia Glória a Deus Que coisa tem passado na tua vida É teimosia tua Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Porque Paulo Na mesma hora que ele viu o resplendor de luz no caminho Quem és tu, Senhor? Sou eu, Jesus Aquele que você persegue Mas o que o Senhor quer que eu faça, Senhor? Ele já não mais teve mais nada Ele pegou ali naquele momento Foi lá para a cidade Tinha um profeta lá Que o Senhor já tinha visitado ele Bendito seja Deus Falou para ele Ó, o Paulo está vindo aí Está cego Você vai lá e põe a mão na cabeça dele Vai orar para ele Vai voltar a enxergar Aleluia Ele pegou e falou Senhor, aquele homem lá Mata todos os que falam as coisas tuas Bendito seja Deus Glória a Deus Mas vou te falar a verdade Pela palavra de Deus Glória a Deus Bendito seja Deus A partir de hoje Glória a Deus O que eu colocar na tua boca Pode ser Onde for Você vai abrir a tua boca Porque se você não abrir a tua boca Vou pegar você E vou te colocar Para sentar Aleluia Está na mesa Aleluia Glória a Deus Aleluia